Música Está lá na nossa Constituição. A saúde é um dever do Estado e um direito de todos. O cuidado com a vida garantido por lei é o foco da atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, criado há 31 anos. Um programa que ainda precisa de uma série de ajustes, mas que também é responsável por conquistas importantes, como o serviço de vacinação e o tratamento da AIDS, a luta pelo direito à saúde. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico-sanitarista José Gomes Temporão, da Academia Brasileira de Medicina. Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, foi ministro da Saúde e presidente do Inca, Instituto Nacional de Câncer, entre outros cargos de gestão pública. Também integrou o Comitê Consultivo para Controle do Câncer da OMS, Organização Mundial da Saúde, e dirigiu o ISAGES, Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. Com mais de 40 anos de luta por um modelo universal e igualitário de assistência, Temporão participou do movimento sanitarista, que resultou na criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. É um prazer. Vamos falar então um pouquinho como foi essa luta e como era antes do SUS? Foi uma ruptura, eu diria. Claro que nós podemos pensar nesse processo político da luta pelo direito à saúde, desde o início do século XX, por exemplo, quando o movimento operário, que foi muito forte nos anos 10 e 20 do século passado, levou, por exemplo, à criação da lei Eloy Chaves, criando as caixas de aposentadorias e pensões, que era, digamos assim, foi o primeiro esboço de um modelo de proteção social no Brasil. Lembrar também todo o trabalho de Oswaldo Cruz, na virada do século, no Rio de Janeiro. Depois, nos anos 50 e 60, o trabalho dos sanitaristas e desenvolvimentistas, que trazem também a questão social, não apenas a questão assistencial do cuidado, mas a questão estrutural que leva, que impacta as condições de saúde. Mas é durante a ditadura militar, durante os anos 70 e 80, que esse processo de luta pelo direito à saúde ganha uma dimensão qualitativamente distinta. Por quê? Porque a saúde deixa de ser objeto de discussão da burocracia do Estado, dos especialistas e passa a ser um tema discutido pela sociedade. Então, a sociedade se organiza, se mobiliza em torno dessa questão. Então, movimentos de bairros, de igrejas, professores de saúde pública, os departamentos de medicina preventiva das faculdades de medicina, movimentos de bairros, partidos políticos. E um ator importante, dois atores importantes. Um é o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, criado em 1976, que começa a publicar uma revista chamada Saúde em Debate, que é a revista que começa a divulgar um pouco essa nova visão, essa ideia de um sistema unificado, de uma saúde universal, da saúde como um direito e de uma série de outras questões. E o movimento de renovação médica dos médicos, que é muito forte no Rio de Janeiro também, que se envolve nessa luta. E isso, então, cria um movimento que vai depois se expressar na Constituição brasileira. Eu tenho primeiro a oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que é uma espécie de síntese desse processo, desse projeto, civilizatório, como chamava Sérgio Aroca. E depois, então, com o capítulo Saúde da Constituição, nós temos ali a saúde como direito. A Cistidão de Nascimento do Sul. Exatamente. Depois, em 90, a lei. E aí já temos aí 30 e poucos anos de trajetória. Antes disso, por exemplo... Antes disso, então, era totalmente distinto, quer dizer. Na verdade, você tinha três categorias de cidadãos brasileiros. Os muito ricos, que pagavam diretamente pelo acesso à saúde. Você tinha os que tinham carteira assinada, os que estavam formalmente inseridos no mercado de trabalho, que tinham a proteção da Previdência, do INAMPS, então, à época, né? Instituto de Assistência Médica da Previdência. Mas a grande maioria da população era objeto da caridade da filantropia ou de serviços precários das prefeituras. Quer dizer, a saúde não era um direito. Então, essa aqui é a grande mudança. E também um sistema muito centralizado, com grande foco no setor privado, muito centrado no modelo hospital-cêntrico, o hospital como centro da assistência. E tudo isso, digamos assim, sofre uma ruptura profunda em 88 com essas novas visões. Saúde como direito, dever do Estado, descentralizado, com base municipal e trazendo o que nós chamamos da visão da determinação social da saúde para dentro da política. E da atenção básica, né? Exatamente. Isso foi muito importante. Em 76, a reunião de Alma-Ata, que traz a questão dos cuidados primários como o eixo de reestruturação do sistema de saúde, isso também impacta profundamente essas ideias. Mas tem uma curiosidade também, porque quando a gente volta na história, nós percebemos que, na verdade, não havia tanta novidade assim, porque no século XIX, os médicos reformistas revolucionários, da onda revolucionária que passou na Europa, como o Wischoff, por exemplo, que dizia que a medicina nada mais era do que política em alta escala, quer dizer, e que as questões sociais eram fundamentais para enfrentar a questão da saúde. Então, na verdade, o SUS é um pouco inspirado por esse ideário que vem muito lá de trás, humanista, reformista, mas também por Alma-Ata e também pelos sistemas universais, como o inglês e o canadense. Acho que o SUS é um pouco uma síntese disso tudo, expressa nesse sistema fantástico, muito importante, que protege a população brasileira no dia de hoje. E o SUS está presente em vários serviços que as pessoas, às vezes, não percebem, né? Na vigilância sanitária, por exemplo, dá para dar um panorama aí de onde o SUS está presente? É, sim, isso é muito importante, porque, na verdade, para o cidadão comum, a primeira referência é onde é que tem um pronto-socorro, onde é que tem um médico, onde é que eu faço um exame, mas tem toda uma estrutura, por exemplo. Vamos começar pela formação dos especialistas, né? As pessoas trabalham no sistema de saúde. A área da saúde, ao contrário de outras áreas, é uma área onde, quanto mais você incorpora novas tecnologias, você precisa de mais gente qualificada para operar essas tecnologias. É o contrário dos outros setores, né? Onde você está tendo desemprego estrutural, à medida que as novas tecnologias entram na saúde, não. Mais tecnologia, mais gente qualificada. Então, nós temos que formar. Tem todo o mundo da pesquisa, né? Um bom exemplo foi a síndrome da zika congênita, onde o SUS detectou na ponta que havia uma doença nova, uma coisa diferente, mas isso foi detectado também por um sistema de vigilância epidemiológico, ou seja, existe toda uma estrutura no Brasil que está o dia inteiro, literalmente, 24 horas por dia, vendo se está acontecendo alguma coisa fora do padrão. Um surto, uma nova doença, uma nova tendência, são especialistas que estão por trás disso. Junto a esses especialistas tem uma rede de laboratórios de saúde pública, que fazem exames e pesquisas. Você tem toda a questão de alimentos, qualidade de alimentos, qualidade de medicamentos, qualidade de cosméticos, e outros produtos que afetam direto ou indiretamente a saúde, que é a Anvisa, é a vigilância sanitária. Ou seja, então você tem toda uma estrutura que normalmente não aparece aos olhos das pessoas no dia a dia, que é o SUS. Incluindo também transplante de órgãos. Transplante de órgãos, sistema de urgência e emergência, fornecimento de medicamentos para doenças crônicas de alto custo, enfim, é o mundo. Entre 2007 e 2010, você teve a oportunidade de estar do outro lado. Você ajudou a criar e depois se tornou gestor como ministro da saúde. Como é que foi a sua experiência? Ah, bem diferente. Claro que eu já tinha uma experiência bastante importante como gestor desde os anos 80 no INAMPS ainda, antes do SUS. Depois como na Secretaria Estadual de Saúde do Rio, depois no Instituto Vital Brasil, que é um laboratório produtor de vacinas e medicamentos do governo do estado do Rio. depois também na Prefeitura do Rio, depois, enfim, isso também com as minhas atividades de professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, depois no INCA, depois na Secretaria de Atenção à Saúde, depois como ministro. É o outro lado e é o lado extremamente importante, que é o lado da formulação, é o lado onde o governo estrutura políticas, desenvolve políticas e tem uma dimensão particular e pessoal que é muito importante, é que você deixa de ser, digamos assim, um especialista e você passa a ser uma figura pública. Isso muda tudo, na tua vida e na vida da tua família, não é? Quer dizer, quem é essa figura que de repente aparece na televisão com frequência, aparece na mídia, na imprensa, olha que quando eu entrei ainda não tinha Facebook, ainda não... As redes sociais estavam engatinhando, não tinha nem WhatsApp. mas isso impacta muito, isso te dá muitas oportunidades, porque você tem uma capacidade de influenciar mais, não é? Eu sempre digo que o ministro tem que ter um papel político-pedagógico, ele não pode ser nem um burocrata, nem apenas um especialista, ele tem que ter... Ele tem uma missão de condução, de esclarecimento, de orientação, de, vamos dizer assim, de tirar o véu de cima das coisas que estão escondidas ou pelo hermetismo, o tecnicismo, a coisa técnica, ou porque são coisas que não se deve saber, porque é complicado, porque é complexo, é perigoso, leva para questões estruturais de luta política, de mudanças estruturais na sociedade. Eu acho exatamente o contrário, eu acho que o ministro tem obrigação de mostrar para a sociedade as grandes questões que impactam a saúde pública. Então, eu também tive essa oportunidade, porque isso é uma oportunidade muito rica, muito importante. E aconteceram algumas coisas marcantes, né, nessa gestão, que foi, por exemplo, a primeira quebra de patente de medicamento, né? Isso foi muito importante. Aliás, hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo sobre essa questão. O efavirense, que era o medicamento do coquetel da AIDS, na época era muito importante e havia um conflito, uma discussão com o laboratório que detinha a patente entre o preço que o Brasil pagava pelo comprimido e o preço que o laboratório vendia na Ásia, por exemplo. Era uma diferença muito grande, era quase três vezes que nós pagávamos aqui. Então, o ministério começou a discutir e não houve acordo. O ex-ministro José Serra fazia um pouco isso, ele ameaçava quebrar a patente e obrigava o laboratório a reduzir o preço, fazia um acordo e ia adiante. Nós não tivemos condições de fazer esse acordo porque a distância ficou muito grande entre o que eles insistiam em cobrar e o que a gente achava que era justo. Eu levei ao presidente Lula e ele me perguntou se era importante. Eu falei, é muito importante porque é a garantia de que nós estamos preservando o equilíbrio econômico-financeiro do programa de AIDS, que era e é um dos mais importantes do mundo. Então, ali naquele momento, pela primeira vez, o Brasil quebrou a patente, fez o licenciamento compulsório e nós passamos, então, através de um acordo entre a Fiocruz e um conjunto de empresas que produzem os princípios ativos brasileiros, nós internalizamos a tecnologia e passamos a produzir o medicamento totalmente no Brasil. Foi um marco para o Brasil e para o mundo porque a importância do Brasil nesse contexto então foi uma decisão que teve um impacto político muito grande. E tem uma questão também de transferência de tecnologia, de avanço na tecnologia. Exatamente. E a partir daí foi interessante porque a grande mídia tratou o tema de que isso vai trazer problemas, vai ter dificuldades. O que se viu depois disso foi exatamente o contrário. A indústria farmacêutica brasileira se desenvolveu e nós implantamos uma política nova que é a política das parcerias para o complexo industrial da saúde que é exatamente essa a ideia. como é que você através de acordos entre laboratório público e empresas privadas internaliza no Brasil a produção de tecnologias estratégicas. Hoje nós temos cerca de 80 isso começou na minha gestão e continuou temos cerca de 80 projetos desse tipo extremamente importantes medicamentos para transplante para câncer para doenças crônicas doenças reumáticas para AIDS que estão sendo desenvolvidos e internalizados no nosso país. Vamos falar um pouquinho então da importância do SUS algumas pessoas têm a visão de que ele é importante apenas para as pessoas mais pobres mas não é isso. Isso é uma questão muito importante. Ainda tem uma coisa política no Brasil que eu chamo do processo de construção de uma consciência em saúde de uma consciência política em saúde para que as pessoas possam entender melhor a que eu me refiro vou dar um exemplo quando as Olimpíadas aconteceram em Londres na cerimônia de abertura das Olimpíadas uma das coisas que a Inglaterra mostrou para o mundo foi o seu sistema de saúde universal coisa curiosa na cerimônia de abertura apresentar o seu sistema de saúde por quê? Porque para a sociedade inglesa o sistema de saúde inglesa é um patrimônio intergeracional ele foi construído por uma geração e ele se sustenta pelo apoio político das demais gerações que estão sendo beneficiadas por esse esforço então lá a saúde não só é vista como um direito mas não há uma saúde privada como tem no Brasil a saúde privada é residual apenas para pessoas que são muito ricas e querem ter uma coisa complementar mas muito 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 complementar então é isso ou seja o povo inglês tem uma consciência política sobre saúde bastante diferenciada e vem no seu sistema um modelo a ser sustentado preservado qualificado e aperfeiçoado e no Brasil a gente não tem não teve ainda não teve esse processo nesse nível então ainda no Brasil ainda se vê muito a questão da saúde como um gasto um grande equívoco saúde é uma área de investimento é uma área que cria emprego qualificado é uma área onde as novas tecnologias na fronteira do conhecimento estão sendo desenvolvidas que mobiliza 10% do PIB que emprega direta e indiretamente mais de 10 milhões de pessoas então essa visão pobre que todos os governos eu diria sem exceção praticamente colocam da saúde como um gasto nesse momento nós estamos vivendo isso com a emenda constitucional 95 que congelou os gastos públicos por 20 anos então esse é o primeiro problema saúde não é gasto é investimento segundo essa visão ainda arraigada da filantropia da caridade então o SUS foi construído para todos não apenas para atender os mais pobres é curioso os grandes jornais botam lá com frequência nos seus editoriais sim nós temos que preservar o SUS e defender o SUS principalmente para os mais pobres não é para todos mas o que aconteceu durante essas três pouco mais de três décadas foi exatamente um processo em que o SUS avança tem um papel importante ampliou muita cobertura mas ao mesmo tempo o setor privado avançou num ritmo diria um pouco maior do que o SUS tanto que hoje 25% da população brasileira utilizam para os seus cuidados diários de consultas exames internações procedimentos setor de planos e seguros mas 75% ou seja a grande maioria dependem única e exclusivamente do SUS para todas as necessidades chamando a atenção voltando ao que nós já conversamos um pouco atrás que esses 25% que usa o setor privado usam o SUS para transplantes fornecimento de medicamentos de alto custo para doenças crônicas atendimento de urgência e emergência programa de vacinas vigilância sanitária epidemiológica controle de alimentos etc, etc, etc ou seja todos usamos o SUS e é um sistema gigantesco e muito complexo o único país do mundo que tem um programa de atenção primária como saúde da família que atende 120 milhões de pessoas é o Brasil quando você vai olhar para os BRICS os nossos parceiros então a China por exemplo não tem nada parecido o sistema de saúde chinês é muito complicado a Índia gasta menos da metade do que o Brasil gasta per capita em saúde e não tem um sistema universal como o nosso na Rússia idem então o Brasil é singularmente no contexto dos países em desenvolvimento o único que tem que teve a coragem a ousadia na contramão das ideias neoliberais dos anos 90 para cá defender e construir um sistema universal e como tem 200 milhões de brasileiros dependendo dele na verdade em todos os serviços tem desafios gigantescos também são muitos muitos eu diria que para começar a nossa conversa a questão financeira a questão do modelo assistencial a questão da gestão a questão tecnológica são quatro temas que a gente podia conversar um pouco ok você também pode assistir a programação da Faze TV ao vivo no Youtube passa lá youtube.com barra FMP Faze no nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar rever ou compartilhar algum programa vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco a gente continua falando sobre a luta pelo direito à saúde o Em Questão volta em instantes até já o Em Questão está de volta falando sobre a luta pelo direito à saúde nosso convidado é o sanitarista José Gomes Temporão muitas vezes a gente só vê os noticiários falando de filas para atendimento de falta de medicamentos e não percebe o quanto a gente avançou com o SUS vamos falar dessas conquistas uma delas a redução da mortalidade infantil os impactos são dramáticos a mortalidade infantil é um bom exemplo inclusive um bom exemplo dessa visão intersetorial essa visão de que a saúde só sozinha não dá conta de tudo então por exemplo mortalidade infantil tem a ver com saúde saúde da família cuidados da gestação atenção ao parto os cuidados com recém-nato tem a ver com a questão do aleitamento materno tem a ver com a questão da educação das mães tem a ver com a questão da renda então toda a política de reajuste acima da inflação do salário mínimo do Bolsa Família impactou também tem a ver com saneamento enfim tem a ver com um conjunto de fatores mas é evidente que o SUS aí teve um papel muito importante e não foi uma redução pequena né temporal foi 75% de queda se você olhar o período em que ela reduziu com mais velocidade foi durante os governos Lula Dilma onde a velocidade acelerou muito também quero chamar atenção para a erradicação das doenças imunopreveníveis que estamos correndo risco agora o sarampo voltou nós temos novos fenômenos culturais e a meu ver também uma certa omissão do governo dos governos dos últimos governos em relação a essa questão eu me lembro que eu gastava parte importante do meu esforço como ministro indo para a televisão para mobilizar as pessoas para eles se vacinar você não vê mais isso quem é o ministro ele não aparece em lugar nenhum não fala não mostra seu rostinho digamos assim para a pessoa identificar esse cara é o responsável mas você teve um impacto grande na mortalidade por doenças crônicas na desnutrição nas doenças relacionadas à desnutrição numa grande ampliação da cobertura em programas na grande ampliação da oferta do acesso a medicamentos farmácia popular atendimento de urgência e emergência que não havia o SAMU ou seja houve um impacto expressivo não só em indicadores mas também indicadores de cobertura e de acesso o teu comentário no início da pergunta é muito interessante é verdade quando você vê assim o que sai na mídia sobre saúde você tem de um lado uma grande maioria de notícias negativas fila morreu não foi atendido problemas você tem de outro lado também um conjunto de notícias que tem mais a ver com surgimento de novas tecnologias surgimento de novas drogas ou de novos diagnósticos você tem também conteúdos importantes sobre educação informação diagnóstico precoce do câncer de outras doenças é uma miríade de aspectos importantes mas quando você tenta tirar um vetor o vetor que acaba ficando ele é normalmente negativo é claro você compreende nenhuma televisão vai se dirigir para a porta de posto de saúde para entrevistar uma pessoa que foi bem atendida isso não é uma notícia mas sim uma pessoa que não foi bem atendida só que tem um aspecto que isso vai criando uma imagem no imaginário e na consciência popular ruim então muitas vezes a pessoa nem foi atendida nem procurou assistência mas ouviu falar porque alguém falou mal e já fala mal e aí quando você vai ver as pesquisas o curioso é o seguinte quando você pega as pesquisas tipo Ibope que é uma pesquisa onde você está andando de repente alguém te para e te faz perguntas rápidas você não tem muito nem como refletir esse tipo de pesquisa expressa normalmente uma visão negativa da população sobre a saúde agora é curioso quando você vê a PNAD onde a pessoa é entrevistada na sua casa é um questionário longo onde o entrevistador faz perguntas você procurou um serviço de saúde nos últimos 12 meses sim aonde como é que foi como é que não foi a avaliação é positiva isso mostra o que para os que tem acesso ao sistema normalmente a avaliação é muito positiva mas para os que não tem acesso ou tem uma dificuldade no acesso aí está toda a questão de tempo de espera marcação de consulta marcação de exames e vamos assumir eventualmente também má qualidade do atendimento se você for analisar hoje se você pegar os jornais da Europa dos Estados Unidos do Canadá a saúde vai aparecer lá sempre e sempre de maneira negativa em todo lugar do mundo tem fila tem tempo de espera tem problemas é um dos grandes desafios do mundo contemporâneo garantir saúde de qualidade para todos a gente falando aí das conquistas você já citou a vacinação teve até um né no caso da H1N1 vacinamos rapidamente teve uma mobilização um percentual grande da população né nós fizemos duas campanhas muito importantes na minha época que foi a campanha da rubéola e da síndrome da rubéola congênita porque ali era muito complexo porque nós tínhamos que vacinar adultos jovens então é muito mais difícil do que vacinar crianças muito pequenas e nós conseguimos inclusive o certificado de erradicação da síndrome da rubéola congênita da rubéola e o H1N1 que o Brasil foi o único país do mundo que vacinou que vacinou metade da sua população num tempo muito rápido né 100 milhões de pessoas não é pouca coisa 100 milhões de pessoas porque o PNI ele vem dos anos 70 né e ele vem se aperfeiçoando se qualificando o preocupante agora é com essa onda obscurantista né de das fake news de que vacina faz mal de que vacina não é importante isso é um fenômeno global não é brasileiro americano europeu no Brasil também então você tem essa coisa mas você tem mas isso se expressa a meu ver porque fragilizou o outro lado é porque o governo não está informando adequadamente a importância não está tendo mais espaço na mídia né nas redes sociais mobilizando e também o próprio sucesso da campanha de vacinação explica um pouco a volta do sarampo é uma nova geração de pais que não conheceram essas doenças né e que às vezes relaxam um pouco será que é tão importante a doença sumiu não tem mais nenhum caso né então é um somatório de fatores mas o PNI é reconhecido mundialmente como um dos programas mais importantes no mundo de vacinação e entre esses avanços também a gente já citou aí o tratamento da AIDS o Brasil primeiro país né a fornecer o coquetel né foi líder ele rompeu ele foi muito importante foi um trabalho brilhante do ex-ministro Serra foi muito legal muito importante não só do ponto de vista assistencial mas também de produzir os genéricos né então a gente criou uma base produtiva tecnológica brasileira de produção desses medicamentos né e o outro programa além do programa de saúde da família que a gente já falou que é que cobre 120 milhões de brasileiros o programa de transplante né o Brasil hoje só os Estados Unidos fazem mais transplantes de órgãos que o Brasil então cresceu muito a fila ainda é muito grande porque a gente tem toda a questão relacionada a doação que é um pouco importante muitas famílias não compreendem a importância e não autorizam a doação de órgãos e também de centros de transplante então você tem que formar gente não é simples mas o Brasil hoje está se aproximando de 30 mil transplantes de órgãos por ano que é um número bastante expressivo a gente falou aí do noticiário que sempre é mais focado na questão negativa há uma percepção equivocada de ineficiência do SUS e se a gente for reparar o que é feito com o recurso público na verdade é muito maior do que o que é feito com o recurso privado é verdade eu concordo com isso há uma vende-se uma visão de ineficiência e aí tem a gente tem que falar português claro isso faz parte também de uma estratégia do setor privado de desqualificação do setor público para ganhar mercado então na verdade o que você tem aí quando você compara eu vou dar um número aqui bem didático em 2016 o SUS dispôs de cerca de 100 bilhões de reais a preços da época para cobrir 150 milhões de brasileiros em todas as suas necessidades enquanto o setor de planos e seguros para cobrir 50 milhões um terço dispôs de 150 bilhões ora ou está sobrando dinheiro de um lado ou está faltando dinheiro do outro então essa é uma discussão que infelizmente lamentavelmente o discurso hoje é de que é possível fazer mais com menos é um discurso que não se sustenta é evidente que todo governo todo gestor tem como um dos seus principais desafios aumentar a eficiência usar melhor os recursos isso é um problema global mundial mas a você dar o outro passo e dizer que não está sobrando recurso na verdade os recursos estão sendo gás de maneira ineficiente é uma grande responsabilidade na verdade o SUS hoje não está nem subfinanciado ele está desfinanciado e aí eu queria fazer um comentário para que as pessoas entendam que é uma grande contradição que nós vivemos hoje que é o que foi a aprovação da emenda 95 e o congresso brasileiro em 2016 aprovou o congelamento dos gastos em políticas sociais que afeta diretamente a saúde por 20 anos ora o que está acontecendo do ponto de vista prático nós estamos reduzindo proporcionalmente os recursos disponíveis no orçamento do SUS do governo federal quero chamar a atenção que os deputados e senadores que aprovaram essa norma embora eles usem o SUS nós já discutimos isso aqui porque todo mundo usa mas para as suas necessidades cotidianas de internações cirurgias eletivas exames e consultas eles usam o setor de planos seguros eu não sei se todos sabem mas a câmara dos deputados tem inclusive um serviço médico hiper sofisticado com vários especialistas atendimento de emergência até condições de fazer cirurgias pagos com recursos públicos e o plano de saúde da câmara dos deputados gasta por ano alguma coisa em torno de 250 a 300 milhões de reais com assistência médica para os distintos deputados e familiares e funcionários da câmara dos deputados ora são esses mesmos senhores e senhoras que cinicamente aprovam uma norma que impacta diretamente a vida e a segurança de milhões de brasileiros de toda a sociedade brasileira dado que essa questão não os afeta diretamente e mais paradoxal ainda semana passada o senado aprovou uma lei que obriga o SUS a fazer o diagnóstico do câncer em 30 dias ou seja o mesmo senado que tira dinheiro do SUS e portanto inviabiliza que o SUS possa cumprir sua missão e seu objetivo quer agora obrigar o SUS a fazer o diagnóstico em 30 dias então se isso não é uma contradição se isso não é um paradoxo não sei que adjetivo usaria para qualificar isso é profundamente lamentável eu diria até imoral que o congresso se preste a esse papel o SUS é um sistema complexo tem estrutura tem política diretrizes a área privada não é um sistema é um mercado onde vários prestadores competem nesse mercado é outra lógica é outra dinâmica é um o setor privado utiliza o pagamento por produção por exemplo tem uma grande discussão hoje no setor privado que todo mundo sabe que leva a desvios ou seja quanto mais quanto mais procedimentos eu faço mais eu faturo é um sistema totalmente equivocado então na verdade essa coisa de uma maior eficiência do setor privado é uma falácia não existe nenhum estudo realizado científico que comprove essa afirmação segundo o IPEA uma das contradições que existem no sistema há uma renúncia fiscal gigantesca sim esse é um problema estrutural do financiamento do que a gente chama da sustentabilidade econômica financeira do SUS por quê? só para as pessoas entenderem existe uma o que nós chamamos de gastos tributários gastos tributários são aqueles gastos que o governo deixa de arrecadar impostos em benefício de algum setor no caso da saúde esses gastos tributários eles dão benefícios a entidades filantrópicas indústria farmacêutica imposto de renda de pessoa física imposto de renda de pessoa jurídica ou seja o conjunto de recursos financeiros que em 2016 o governo brasileiro deixou de arrecadar por essas isenções fiscais e tributárias foi alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais que é extremamente expressivo quando você olha o conjunto de gastos do setor público e o documento do IPEA mostra outra coisa esse benefício é altamente regressivo ou seja ele beneficia proporcionalmente as famílias de mais alta renda então é um paradoxo total ou seja eu estou deixando de arrecadar recursos para poder atender a todos beneficiando pessoas que tem renda suficiente que não precisariam desse benefício não bate então existe toda uma discussão já de que seria muito importante de qualquer ponto de vista você rever essa questão eu acho razoável que você discuta a parte a questão das entidades filantrópicas eu acho que as entidades filantrópicas historicamente tem um papel muito importante elas não visam o lucro são instituições comunitárias na maior parte das vezes então cabe uma visão mas o abatimento no imposto de renda de pessoa física e jurídica eu diria que deveria ser revisto com urgência quando a gente fala de investimento em saúde por ser um país gigantesco com essa população gigantesca parece que há um investimento muito grande no setor como é que a gente está comparado com outros países que tem modelos de assistência como a Inglaterra por exemplo essa é uma das dimensões estruturais do financiamento mais importantes quando você analisa por exemplo o Brasil com os países compara o Brasil com os países da OCDE da comunidade europeia o que chama atenção em termos de percentual do gasto em relação ao PIB nós estamos mais ou menos perto da Inglaterra a Inglaterra gastou gastou alguma coisa em torno de 10% do PIB em saúde o Brasil gasta 9% então mas quando você vai ver a estrutura desse gasto é que você vê o que está errado enquanto na Inglaterra 85% desse gasto é gasto público são recursos do Estado financiando a saúde no Brasil isso está em torno de 43% a 45% ou seja menos da metade então a maior parte do gasto no Brasil é das famílias e das empresas e no caso das famílias o mais grave é que onera proporcionalmente os mais pobres são famílias que tem que comprar medicamentos na farmácia quando o medicamento não está disponível no sistema público ou que muitas vezes são obrigados a pagar por um procedimento porque o tempo de espera não pode acontecer entretanto quando você analisa o que nós chamamos que são gastos catastróficos seriam gastos que impactam as famílias em saúde onde as famílias têm que pagar diretamente por esses gastos no caso de uma cirurgia no caso de um exame de uma internação quando você analisa compara o Brasil com um conjunto de outros países o Brasil está no nível muito baixo em relação aos países ou seja o nível de gastos catastróficos ele é mais baixo por outro lado o grau de gasto público em relação ao gasto total é menos da metade então tem uma contradição como é que eu construo um sistema universal para todos gastando menos da metade em recursos públicos jogando ônus do financiamento para as famílias ou para as empresas não tem muito sentido então essa é uma questão muito importante que mostra que no Brasil a questão não é exatamente o gasto total é a proporção do gasto público que é pequeno em relação ao gasto total o Brasil tem que aumentar o gasto público em saúde infelizmente o que o governo defende desde 2016 Michel Temer em nível atual governo é reduzir o gasto público ok e você também pode acompanhar a Faze TV na internet quando e onde você estiver o endereço está aí na sua tela youtube.com barra fmpfase faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios vamos fazer mais um rápido intervalo no próximo bloco a gente continua falando sobre a luta pelo direito à saúde até já o em questão está de volta falando sobre a luta pelo direito à saúde nosso convidado é o sanitarista José Gomes Temporão Temporão um dos grandes gargalos do SUS é a questão do financiamento na verdade desde a criação do sistema e você propõe alguns caminhos nessa questão então esse é um ponto muito importante porque infelizmente quando você vê essa trajetória do SUS você não percebe na sociedade brasileira uma posição política de garantir a sustentabilidade econômica do SUS falando claro sociedade representada pelo congresso então desde 1990 quando foi promulgada a lei do SUS até hoje você não teve uma decisão do congresso de aprovação de uma lei que garanta efetivamente uma mudança radical no modelo que nós acabamos de conversar porque é tão baixo o gasto público em saúde no Brasil e eu diria mais nenhum governo de lá pra cá assumiu na sua radicalidade essa luta essa foi uma luta da sociedade dos movimentos sociais do conselho nacional de saúde das entidades da área de saúde pública que sempre lutaram por mais recursos pela saúde então quando você pensa nessa questão ou seja muito bem se é tão importante assim aumentar o gasto público como fazer numa situação de recessão econômica de desemprego de escassez de recursos claro que a gente sabe que uma grande discussão é uma profunda reforma fiscal progressiva que reduza os impostos sobre os mais pobres e aumente os impostos para os mais ricos isso é uma questão política extremamente complexa mas você pode pensar também no campo das indústrias que impactam diretamente a saúde algumas outras soluções que já foram adotadas inclusive por outros países vamos começar então por exemplo pela indústria de alimentos uma das grandes questões hoje no mundo e o Brasil está vivendo isso é o impacto dos alimentos ultraprocessados dos alimentos biscoitos massas refrigerantes refrigerantes fast food isso tem um impacto negativo sobre a saúde da população dramático impacto direto em doenças crônicas diabetes diabetes tipo 2 hipertensão arterial obesidade infantil juvenil existe uma uma grande discussão uma grande mobilização na sociedade brasileira de aprovar leis que restringam o acesso a esses produtos e que por exemplo proíbam a publicidade mas não passa porque o lobby das indústrias no congresso é muito grande então seria razoável imaginar que por exemplo o preço do refrigerante pudesse ser onerado aumentado com um imposto que diria diretamente para programas de promoção prevenção e tratamento no SUS mas acabou acontecendo exatamente o contrário o governo acabou de renovar subsídios fiscais para a indústria de refrigerantes na zona franca de Manaus esse é o primeiro ponto segundo ponto é a questão do cigarro graças a uma política fantástica a gente não falou disso ainda o Brasil é um dos países do mundo onde menos se fuma hoje redução de 40% sensacional hoje só 10% da população adulta mas ainda são 5 bilhões de massos de cigarro por ano que os brasileiros consomem então o preço do cigarro ainda está barato poderia ser muito mais aumentado e você teria um plus para o setor saúde ou mesmo a criação de um imposto específico a CID que nós chamamos saúde desse preço maior seria uma outra fonte de recursos a indústria automobilística considerando que nós temos 40 mil acidentes de trânsito por ano no Brasil e parte do imposto do IPVA do IPVA não do seguro que todo mundo tem que pagar todo ano DPVAT DPVAT se não me engano 50% vai para o Fundo Nacional de Saúde para o SUS mas esse valor poderia ser maior e esse volume ser ampliado ou seja o que eu estou querendo dizer é que existe um conjunto de indústrias de setores da economia que impactam diretamente a saúde indústria de bebidas alcoólicas por exemplo o consumo de cerveja que é muito barata no Brasil e de destilados poderia ser aumentado isso ir para o Fundo Nacional de Saúde então automóveis produtos ultraprocessados e fast food refrigerantes cigarro álcool pelo menos poderia ser um setor que poderia estar trazendo recursos adicionais para o próprio SUS até porque gera um custo muito grande exatamente ônus muito grande sobre o sistema então é mais do que razoável imaginar claro que essa discussão ela tem muita dificuldade de caminhar porque os interesses econômicos são muito expressivos e a presença como financiadores de campanha para deputados falando de maneira bastante clara isso acaba dificultando o trâmite no Congresso de medidas legislativas que possam caminhar nesse sentido retrocessos e ameaças ao SUS a gente vive um momento peculiar em que algumas conquistas estão retrocedendo há um risco direto ao SUS sim acho que o SUS hoje vive um momento de grave ameaça por várias dimensões numa dimensão do financiamento que nós já conversamos aqui com a emenda 95 que congelou os gastos públicos é fundamental a revogação dessa emenda e uma retomada da discussão sobre a sustentabilidade econômica do SUS há uma ameaça que é política que é exatamente a predominância desse discurso de que o SUS é muito bom para os pobres e que o mercado vai resolver o problema da saúde da classe média e agora a gente vê uma mobilização do setor privado querendo flexibilizar o mercado de planos seguros seria mais ou menos o seguinte eles estão querendo lançar produtos fatiados hoje a ANS obriga que todo plano de seguro siga o que eles chamam de rol de procedimentos então todo plano de saúde tem que garantir um conjunto de consultas exames que estão ali detalhados ninguém pode estar no mercado sem oferecer isso eles estão querendo acabar com isso ou seja se a pessoa quiser comprar um plano privado só de atenção primária ele poderia comprar só de emergência ele poderia comprar só de internação ele poderia comprar só para câncer ele poderia comprar que é uma aberração de qualquer ponto de vista é como se você fatiasse o cidadão e as patologias e colocasse isso achando que o mercado vai resolver isso a gente sabe que o resultado disso vai ser o que? as questões complexas vão para o SUS vai para a fila do SUS desfinanciado quer dizer é um horror então tem essa ameaça também financeira de um lado política do outro e a ameaça que digamos assim que eu usaria para concluir esse raciocínio é exatamente nós perdermos essa visão que a Inglaterra ou o Canadá e outros países nos ensinam de deixar de ver no SUS o sistema de saúde para todos um patrimônio da sociedade que deve ser preservado qualificado e aperfeiçoado essa é a grande ameaça a gente teve algumas mudanças recentes inclusive em relação à segurança do trânsito que também podem impactar mais o SUS uma série de medidas a ameaça ao estatuto do desarmamento é uma delas então o Stanislaw Ponte Preta dos anos 60 os que estão nos vendo provavelmente não eram nascidos ainda ele tem uma uma frase muito interessante que disse que as três maiores ameaças que ele conhecia no mundo eram salgadinho de botequim mulher dos outros e arma e o atual governo parece que não vê a posse da arma como uma coisa positiva que é profundamente lamentável o que a gente vai ver é que os 60 mil homicídios vão ampliar então você tem essa questão das armas você tem a questão dos ambientes do trabalho acidentes de trabalho doenças profissionais e estão acontecendo uma série de mudanças que estão fragilizando os controles sobre esses espaços tem toda a decisão do governo de flexibilizar a questão das normas do trânsito proibição do uso de cadeirinha para criança vai morrer mais criança retirar os pardais das estradas vai morrer mais gente a questão do uso do cinto de segurança é a questão de aumentar o número de pontos que o motorista pode ter antes de ter a sua carteira apreendida são todas medidas que vão na contramão de tudo que se faz no mundo civilizado é como se o governo dissesse eu venho trazer a barbárie e que impactam diretamente a saúde outra questão outra dimensão muito importante toda a restrição em relação a direitos sexuais e reprodutivos informação proibição de circulação de cartilhas educativas toda essa dimensão ou seja um conjunto de visões religiosas que estão sendo trazidas para a sociedade como se pudessem ser aplicadas para todos e a gente tem aí o exemplo do que pode acontecer com o Chile exatamente uma sociedade muito conservadora o governo começa a restringir o acesso à informação sobre direitos sexuais e reprodutivos e a incidência e a prevalência da AIDS aumentou na sociedade chilena então você tem aí eu também chamaria atenção para a liberação discriminada de pesticidas e agrotóxicos que são dezenas de novos pesticidas que estão sendo liberados e que vão contaminar nossos alimentos então são algumas medidas extremamente preocupantes que impactam diretamente o setor saúde como sair dessa encruzilhada a luta política a mobilização o programa esse programa ajuda divulgar disseminar a informação eu acho que é isso eu acho que a questão central hoje é realmente levantar de novo o debate é curioso isso nos anos 70 a gente levantou um debate na ditadura militar então muito mais difícil porque não havia liberdade de imprensa hoje nós estamos numa democracia ameaçada mas numa democracia nós temos liberdade para falar para se expressar para se mobilizar para defender temos um parlamento funcionando então acho que nós temos que radicalizar um pouco levar essa informação para a população não é apenas para os profissionais de saúde é para o povo para as pessoas que estão ali no SUS vivendo o SUS sofrendo com as dificuldades do SUS levar essa informação de qualidade para que a gente possa caminhar na construção dessa consciência política coletiva do país de uma sociedade e temos um governo que cumpra os preceitos constitucionais é preciso ampliar essa consciência na população da importância do SUS para todos isso é muito importante isso é muito importante nenhum sistema de saúde simplificado para pobre é de qualidade nós temos aqui ter um SUS qualificado e o setor privado complementar como a lei do SUS afirmava 30 e poucos anos atrás para quem quiser pagar do seu próprio bolso sem subsídio sem renúncia fiscal quiser alguma coisa diferente ok vai para o mercado e contrate mas um sistema de saúde para atender as necessidades dos 200 milhões de brasileiros é o SUS de qualidade para todos e para que esse sistema tenha essa sustentação se mantenha é preciso realmente que a população entre nessa luta e o suporte e o sustente e que isso chegue no congresso e que isso chegue nos governantes como uma demanda da sociedade então infelizmente hoje no Brasil se vende um pouco essa questão não, ter um plano de saúde faz parte do processo da ascensão social então todo mundo quer ter uma casa própria todo mundo quer ter um carro agora a nova geração acho que não está muito interessada em carro ainda bem e todo mundo gostaria de ter um plano privado porque isso faria parte de uma melhoria da qualidade do padrão de vida isso é falso isso não se sustenta é isso que o mercado vende porque tem interesses econômicos nesse mercado o SUS é a melhor solução de qualquer ponto de vista para todos os brasileiros e esse conceito que é disseminado de que tudo que é privado é melhor do que o público sim estamos vivendo isso agora funcionário público é preguiçoso serviço público não funciona o pré-sal só existe por causa da Petrobras e por causa das universidades brasileiras que desenvolveram tecnologia para perfuração em águas profundas o Brasil detém conhecimento a Embrapa é uma das maiores empresas do mundo em genética de plantas e sementes a Fiocruz é respeitada internacionalmente no campo da saúde pública agora a bolas a Embraer foi comprada pela Boeing porque tecnologia brasileira público então isso não se sustenta é exatamente o contrário claro que nós temos essa dicotomia ela é falsa você tem coisa muito boa no setor privado e coisa muito boa no setor público agora esse esforço cotidiano de desqualificar o que é público é deplorável na verdade por trás do esforço há uma tentativa de do setor privado dominar o setor evidentemente os interesses econômicos estão de olho no Brasil 200 milhões de habitantes um mercado gigantesco e nós temos que nos defender e proteger esse patrimônio público que é o sistema único de saúde com o envelhecimento da população também tem um outro desafio para a saúde os desafios são eu chamaria atenção para três desafios principais olhando para o futuro o primeiro é a transição demográfica o Brasil está envelhecendo muito rapidamente quando você compara com o tempo que a França levou para fazer a sua transição demográfica o Brasil está fazendo na metade do tempo tem uma série de fatores que explicam isso mas estamos envelhecendo ora se estamos envelhecendo temos mais doença crônica mais hipertensão mais diabetes mais câncer então aumenta a demanda por tecnologia por cirurgia por radioterapia por quimioterapia por internações por exames e por outro lado novas tecnologias entrando no mercado novas soluções que revolucionam diagnósticos e tratamentos então você vê você tem um conjunto de fatores que pressionam o que? custos e você tem uma visão do governo que é de reduzir gastos isso é igual a exclusão fila tempo de espera morte enquanto o congresso aprova uma lei inóqua para o SUS fazer diagnóstico em 30 dias o dado que nós temos é que nos últimos três anos o tempo de espera para começar quimioterapia e radioterapia aumentou como expressão da redução de recursos para o SUS ok infelizmente nosso tempo terminou agradeço muitíssimo sua participação no temporão eu que agradeço a oportunidade foi muito bom e a gente tem um encontro marcado no próximo em questão espero você até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto